Três pessoas foram presas pela Polícia Civil do Maranhão, na manhã da quinta-feira, dia 10, durante uma operação policial de combate ao crime de organizações criminosas, responsável pelo tráfico de drogas, roubo e tortura no município de Pedro do Rosário. A ação tinha como missão de cumprir mandatos de busca e apreensão e de prisão temporária, contra alvos de uma investigação coordenada pela 5ª Delegacia Regional de Pinheiro. Consta nas investigações que, no dia 15 de julho deste ano, integrantes de facções gravaram o vídeo enquanto torturaram o jovem na cidade. Ocasião em que quebraram as duas pernas da vítima, como forma de disciplina. O vídeo viralizou nas redes sociais, provocando o grande clamor social. Ainda segundo a Delegacia Regional de Pinheiro, esse foi o segundo caso de tortura por parte da facção nos últimos dois meses. Além de três prisões, os policiais civis apreenderam duas armas de fogo, crack, maconha, três rádios amadores e duas camisas da Polícia Civil que estavam sendo usadas pelos criminosos. Os presos serão encaminhados para a unidade prisional. após o interrogatório policial. A ação policial contou com a participação de polícia da Delegacia Regional de Pinheiro, 1º Distrito Policial de Pinheiro, com apoio da Superintendência de Polícia Civil do interior, das delegacias regionais de Cururupu e Zé Doca, além das delegacias de polícia das cidades de Bequimão e Santa Helena. 2º Distrito Polícia Civil do interior, Obrigado.